Música Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa Você Sabia? E vamos tratar de um assunto que já foi bastante falado nesta hora que nós temos aqui na TV Informativo. Estamos trazendo de volta o Lauro Berger, que é o grande líder do turismo aqui no Vale do Itacoari, aqui, auxiliado por alguns parceiros que tiveram a vontade e o bom gosto de fazer uma grande região turística do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil. E hoje ele vai conversar o que ele já concluiu, não é, Lauro? Sim. O que você já concluiu nesse seu trabalho aqui dentro do nosso Vale? Vamos tratar desse assunto para que os nossos telespectadores fiquem sabendo o que já está pronto para esse grande passo turístico que está sendo dado e permanente junto conosco, porque ele traz tudo o que está fazendo, traz para a TV Informativo, para que todo mundo fique sabendo desse trabalho e se encorajem, porque eu estou bastante encorajado de que o resultado vai ser excelente. Muito obrigado pelo convite, em nome meu e da minha equipe. Estamos trabalhando já há sete anos nesse trabalho do turismo do Vale do Itacoari, antes fizemos um filme de 15 minutos e um livro em cinco idiomas. Mas, para engrandecer esse trabalho... Só um momentinho, esse livro de 15 minutos de tempo, o que ele abordou? Filme. Filme de ideia. Filme. Ele aborda todos os pontos turísticos que vêm desse Itacoari até Nova Prata, nessa região do Antas, para que nós possamos mostrar o Vale do Itacoari para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Porque, além disso, ele tem outras frentes que estão sendo trabalhadas e muito. Mas, nesse caminho, o que te surpreendeu nessas filmagens de beleza? É o seguinte, Osvaldo, o nosso povo, inclusive eu, nós não conhecíamos o Vale do Itacoari, nós não conhecemos. Agora que estão começando a conhecer. Na outra entrevista que você fez comigo, você perguntou se era viável o turismo, se eu acreditava na viabilidade do turismo do Vale do Itacoari, antes, eu disse para sim. Então, quero hoje comprovar aonde eu estou enxergando o nosso trabalho. Eu fiz um trabalho em Pento Gonçalves, e aí me disseram lá que está saindo um hotel em Garibaldi, cinco estrelas, então nós automaticamente nós vamos ter uma interligação com o Vale dos Vinhedos, via Santa Teresa Moçom, para fazer excursões. Então, os turistas que estão naqueles hotéis, cinco estrelas lá, gostariam de dar uma volta de ônibus, planejado, em forma de turismo para a região, mas vão abranger o Vale do Itacoari de um jeito todo. Mas aqui, por exemplo, aqui do lado de cá, lá lá são os italianos, vamos dizer. É, tudo brasileiro. Aqui são os alemães e italianos também. Sim. Mas o que que nós já... Lá eles já estão fazendo, tem hotel, já tem várias coisas, onde já está... E o que que está sendo feito no nosso Vale, nesse sentido? Osvaldo, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, o Psyll diz assim, mas nós não temos hotel. Eu acho que temos hotel. Só que nós não temos hotel cinco estrelas, que é um nível que nós não queremos nem alcançar. Nesse momento, não. Nós queremos fazer um trabalho... Mas temos bons hotéis. É, temos bons hotéis aqui, esses nós queremos movimentar com esse projeto. Porque para o lançamento desse projeto no Festival do Cinema, que nós temos encaminhado, nós vamos trazer todos os... Desculpe. Os nossos prefeitos do Estado, nossos deputados, vamos trazer a rainha de cada município, vamos trazer isso tudo para o Lajado. Não estou a fugir da tua pergunta. E nós vamos trazer o governador, nós fizemos uma palestra esses dias na Assembleia, para três secretários do Estado, e para encontrar o assunto, eu fui convidado para fazer uma reunião com o governador e convidar ele para vir para o nosso festival aqui do Alto Taquari. Então, nós vamos incrementar o trabalho aqui no Alto Taquari, mediante outras frentes que nós estamos alcançando hoje. Dia 30 de março, dia 31 e 1º de abril. Do ano que vem? Sim. Já temos então a abertura do teu trabalho para o público? Sim. Nós temos um site que está rodando aí, já é possível. Vamos trazer muita gente, vamos trazer 1160, nós alugamos o espaço da Univates, e nós vamos fazer dois festivais aqui ao mesmo tempo, vamos fazer o trabalho a nível nacional, que vai vir filme de toda a parte do Brasil, que vão ser analisados e preparados. E além disso, nós vamos ter uma tela de dois metros e meio por um e meio, onde vai ser apresentado só os filmes do Rio Grande do Sul. Nós vamos apresentar aqui em Lajado, o Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar, então. Então, depois disso aí, se eu devo entrar em uma outra área, me dá licença. Então, temos ainda a Grande Porto Alegre, que o livro está pronto, o filme também está pronto. O livro vamos receber mês que vem. Trabalho de cinco anos. Então, eu vou interromper um pouquinho. Sim. O Vale do Itacoari é isso que está até agora. Sim. E essa continuidade vai passar? Ela é justamente para... Dá o início. Dá no início, mas é justamente para anexar no Vale, porque nós queremos trazer o Rio Grande do Sul para o Vale. Por isso, eu já disse antes, eu não estou fugindo da tua pergunta do Vale. Sim. Que nós estamos engrandecendo o Vale a nível do Estado. Ali vai estar a continuidade, que vai projetar coisas para nós aqui. Isso aí. Então, tá bom. Tá. Então, Porto Alegre também está em fase final. E temos, então, a Serra Gaúcha, que nós aprendemos como sendo a Grande Caxias. O filme está pronto. Levantamento turístico está pronto. Agora, estamos começando a fazer o livro daquela região, para trazer aquele povo para cá também. E, a partir de hoje, amanhã, nós estamos começando na Serra das Missões. E lá, nós estamos fazendo, fizemos o levantamento. E vamos, agora, a partir de hoje, com três pessoas, trabalhar algumas vezes indo para lá para fazer o levantamento de todas. São 79 municípios daquela região lá. E, se precisar, tudo vai ser convidado para fazer parte. Aqui, no Vale do Taquari, vai ser o lançamento disso tudo. Toda essa parte aí. Toda essa parte. A Grande Caxias e a Serra, a Grande Porto Alegre, vão se concentrar aqui em La Jada. E, concluído, não tem nada ainda. Que terminou, já. Tem. O que está pronto, o Vale do Taquari, com seus livros, seus filmes, seus CDs para os cegos. E, Porto Alegre também está pronto, com o livro e os filmes, falta fazer para os cegos. E, Grande Caxias, o DVD está pronto. E, agora, nós vamos começar a montar o livro. E as emissões começamos a partir de hoje. Isso é que tu tem realizado até agora? Sim, isso que temos realizado até agora. É um trabalho muito demorado, muito grande, muito difícil. E o que vamos contar para frente, então? Aqui, nós sabemos já, isso está pronto. E, agora? Bom, aí, nós temos ainda, então, para explicar um pouco melhor, nós fomos visitar a Assembleia. E levamos livros e CDs e DVDs. Porque fizemos também umas quantas músicas que vão rodar na noite. Vamos falar um pouquinho disso aí. Na noite, vai ter cantores ao vivo. Uma música dura, grosso modo, cinco minutos. Atrás desse cantor passa uma parte da região, porque a música é por região. Fala das missões, fala da Grande Caxias. Então, cada região tem a sua música, vai ser rodada lá ao vivo. E, atrás disso, passa o filme da região, para mostrar para esse povo que nós estamos incluindo todas essas regiões aqui em Lajado, que vai ser o centro turístico. Eu tive oportunidade, em nossos encontros aqui, Lauro, de ver essa música gauchesca, que já está engravado em alemão, em italiano. Aquilo deve ser um sucesso incrível, né? Porque ele vê o pezinho, vê esse negócio tudo cantado em alemão, cantado em italiano, para pegar toda aquela zona de Nova Petrópolis, de Novo Hamburgo e coisa com os alemães e os outros com os italianos e com o português, né? Eu não rejeito ninguém. Todos os seres humanos, para mim, são de vital importância, não importa de ideologias ou de etnias. Eu já estive em festa de nove etnias, achei muito legal. E mandei botar naquele filme da grande missões, eu mandei botar as nove etnias que têm uma sede em Ijuí. E agora? Agora o teu trabalho vai se resumir como? Eu tenho lá uns 15 minutos para nos expressar como é que ele vai continuar andando. É. Como eu já expliquei, nós fomos na Assembleia, fizemos um trabalho, fomos muito bem recebidos, gostaram muito do projeto, até queriam ajudar, mas como isso já está muito adiantado, e eu não vou fazer uma, como é que vou dizer, uma sacanagem para o governo do Estado, enfiar notas não verdadeiras, digo, não, isso eu não quero. Talvez para uma outra ocasião, até aceitaria. Mas eles estão ficando impressionados com o tamanho do projeto. Porque ele representa o Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo. Não é só para nós aqui em Lajado, porque nós estamos apenas fazendo o trabalho. Então, eu tive a semana retrasada em Bento, um sábado, no Hotel da Londra, que o Tarcísio lá é meu amigo, levei um DVD para ele, da região dele, e fizemos uma reunião lá, e eles mesmos, os pessoas dele que trabalham só com turismo, não conheciam as regiões deles lá. E nós apresentamos isso. Porque nós compramos um trono, então todas as cascatas que são de vital importância, nós filmamos tudo para a Grande Caxias. Isso eu já tive a oportunidade de assistir, e me surpreendi com que nós estamos de beleza, olhando aqueles filmes da horizonte da Europa, da Ásia, lá. Não é naquele tamanho enorme, mas é parecido. São imagens bastante parecidas, num tamanho menor apenas, do que nós vemos nas televisões do mundo inteiro. Nós fizemos um trabalho lá nos quênios, lá em cima. Olha, é de chorado e lindo. É, eu assisti. É? Eu assisti. Então, isso deu muitos anos de trabalho, e agora está firmando o pé, como se diz, agora está começando a ser verdade, que até então ninguém acreditava em mim, inclusive a sua excelência, seu Oswaldo Carlos. É. Não, isso é vendedor de bebidas. Não, isso eu nunca te disse. Mas pensou. Eu nunca te disse. Tu imaginou o que eu pensei. Agora que, realmente, quando tu me abriu, abriu essa boca aí para me falar do que tu ia fazer, eu digo o seguinte, mas tu pensou bastante, Láudio? Isso aí não é andar distribuindo produtos fabricados aqui pela empresa de teus parentes e tuas também. Não é por todo o Rio Grande do Sul entrar lá. Isso aqui é coisa diferente. Tu vai ver o que eu vou fazer. E daí eu deixei de duvidar. Na primeira vez que eu vi aquele começo, aí eu disse, olha, eu não posso duvidar mais. Porque o projeto era muito grande, viu? Era muito grande aquele projeto. E eu te conhecia numa amizade, daqueles tempos, do começo da Fruc, que a gente estava sempre prestigiando, porque era uma empresa nossa, e prestigiando lá. Mas que ia fazer o que tu fizestes. E quando eu vi aquele primeiro filme que eu vi dessa região de lá, eu te disse, eu estou surpreso. Eu não acreditava nisso aqui. Isso aqui vai ter turismo. E o pessoal daqui, por exemplo, do Vale do Taquari, essas autoridades, essas pessoas por aqui, por outros lados, como é que elas têm te recebido e têm te prestigiado, inclusive te prometendo ajuda ou ajudando já? A Prefeitura de Lejado está disponível para ajudar. Isso já está sacramentado. É muito bom esse trabalho que nós estamos fazendo em companhia com eles, para toda a região, porque nós precisamos de um pouco de ajuda. É mais praticamente uma ajuda moral do que uma ajuda financeira. Porque o que nós estamos fazendo é uma coisa, assim, de vital importância que nunca houve, porque o pessoal sempre dizia assim, é, mas ninguém faz nada para turismo. Aí eu perguntei para o Grambás e tu já fez? Mas, então, o pessoal critica. A primeira coisa, um diz, é, nós não temos hotel. O outro diz assim, nós temos hotel sobrando. Eu até acho que tem hotel sobrando em certas épocas, certas circunstâncias, sim. Mas eu penso agora com esse trabalho, encher todos os hotéis e todos os restaurantes. Quem tem me apoiado foi um outro hotel aí e um outro restaurante que se prontificaram, servir alguns almoços, essas coisas que nós precisamos. Porque nós temos que trazer algumas pessoas de fora para fazer avaliação de cada filme que vem, porque vem algumas centenas, com certeza. E disso nós vamos resumir alguns, que nós vamos, então, rodar aqui e mais a rodagem dos nossos filmes, que são todos do Rio Grande do Sul. E esse pessoal que vai participar disso aí, eles têm acreditado, têm te prestigiado, têm te ajudado? Nós temos o Alício, por exemplo, que é um funcionário nosso que trabalha muito em turismo por aí, né? Sim, sim. Ele já está fazendo esse trabalho. É, mas ele é um trabalho. Exatamente. É um trabalho do tamanho que a gente é, né? Não é aquele trabalho grande para o futuro. Mas, pelo menos, a intenção, trabalhando nós com ele e com o outro daqui, era o jornal informativo e a TV informativo prestigiar o turismo na nossa região. E nós temos resultados. Eu fiquei surpreso em Arroio do Meio, onde vai ser a nossa sucursal lá, porque nós vamos abrir agora a televisão a cabo na cidade de Arroio do Meio, naquele morro, parece que é São José. É, lá tem um baita de um restaurante para receber turistas, para receber com uma visão total de estrela, de Lajado, desse vale aqui, maravilhoso aquilo lá. Lá nós temos a nossa sede, com o diretor da rádio de lá, da rádio popular de lá, que vai participar junto conosco. E aqui em Lajado também a gente já tem trabalhado muito nesse sentido com esse nosso pessoal que já está no interior. E nós estamos recebendo muita gente, mas eles estão preocupados só com o vale, só com a possibilidade do vale. Não tem esse tamanho teu, que vai aproveitar já coisas que tem aqui, não é? Bom, eu ia colocar o seguinte, já que você tem esse contato direto com eles, até as pessoas não conhecem, mas é muito importante, mas dentro do teu projeto agora, da inovação de televisão que tu está montando aí, fazer um projeto só para turismo. pega antorvalos, pega todas essas entidades, as caminhadas aqui em Tamanduá, as caminhadas no interior de estrela, tudo isso fazia um resumo... Tu acabaste de sair, de entrar aqui no estúdio, onde estava esse rapaz nosso. Conversei com ele. Conversou com ele. Ele está disposto a isso aí. Ele quer falar comigo. Ele faz grandes caminhadas, ele faz isso. Isso é tudo uma obra que a nossa rede Vale do Taquari já está fazendo, participando com os que estão lutando pelo turismo aqui. Eu imagino o seguinte, eu falo. Isso aqui é um projeto que vai ficar muito bom daqui a 50, 100 anos. Mas ele já vai começar bom agora. Dentro de, a grosso modo, um ano, nós temos alguns resultados. Porque nós vamos mostrar para esse povo, vamos pensar na Grande Caxias, que tem 2 milhões de habitantes, a Grande Porto Alegre tem 4 milhões de habitantes. Então, nós vamos atingir essa gente toda, porque nós vamos entrar dentro da residência deles. Com nossa televisão, com nossos jornais, com nossos produtos que nós temos em carteira, para vender para eles. Nós temos material para mostrar para eles que eles se cansam de tanta coisa boa que nós temos. Não é mais como era. Porque eu te confesso, eu trabalhei, quando trabalhava no caminhão, fazia praça em Ilópolis, a arruzinha, dormia lá e tudo naquela época, mas eu não conhecia as cascatas de lá. Como as outras pessoas também não conhecem que tem tudo isso. É, eu conhecia só as cascatas de Gramado. E olha, tem cascatas maiores por aí, não é? Mas aquela cascata lá de Ilópolis, tem outras aí em São Francisco de Paula, tem outras lá nos Câneos, tem outras aqui para baixo, acima de Porto Alegre, que vai lá para a Serra. Tem mais cascatas que aqui no Vale do Taquari. Eu vi naquela vez, naquele primeiro filme que tu me mostraste, aqui eu vi, eu vi aquilo ali, e eu cheguei em casa e digo, ué, eu estou vendo o que eu vejo na televisão na Europa, só um pouquinho menor, mas tu não tem nem aquela sensação do menor, porque parece grande e acumular, não é? Nós um dia fomos fazer um trabalho em Arvorezinha, um domingo, eu e a minha secretária, está há sete anos comigo, a dona Fernanda Rocha Carvalho, e há três horas da tarde nós descemos o morro da Gabiraba, e dizem, ah, eu não vou comer nada, eu não tinha almoçado nada, chegamos encantados, era bem conhecido lá, aí o dono do restaurante, ah, eu não tenho mais nada, comemos tudo, mas tem um pouquinho de arroz, digo, tá, me serve um frito, dois outros, nós já tomamos almoçado. Aí se eu faz o sacrifício que nós fizemos para fazer o começo, olha, compramos corda para descer os barranos, para pegar as cascadas de frente, compramos bota antiderrapante, força de cortar pasto, e faz compra, abrir os picos para chegar lá. Hoje nós trabalhamos de frente, hoje nós temos drone, hoje nós filmamos qualquer coisa que nós queremos, então se organizamos também. É verdade, eu assisti o teu começo, o teu bom começo, tu esteve junto conosco aqui. Claro. Desde aí nós fomos os primeiros. Sempre contei com teu apoio e sempre recebi-lo. Tocamos isso aí para fora, e eu acho que a nossa região ainda não sentiu o que vai acontecer com isso. Olhem para Caxias, olhem para aquilo lá, aquilo lá era que nem aqui, eu não assisti em São Francisco de Paula, não tinha nada, muito, muito, muito pior do que aqui. Olha hoje. Mas eu trabalhei em Caxias, buscando vinho e coisa lá, eu estacionei de frente da praça, eu não sento para almoçar lá, de caminhão. Eu trabalhei lá hoje. Eu tirei o ginásio em Caxias. Então? Já era uma cidade grande, mas não tinha nada, tinha vinho, não tinha mais nada. Olha hoje, olha o que eles ganham com o turismo. Nós temos a chance de ganhar aqui, porque este é o trabalho, é um trabalho, alguém falou nisso, sonhou com isso, mas o trabalho pioneiro está sendo feito por ti. Mas não tinha onde copiar nada. Claro, eu sei. Foi tudo criado pela Fernanda e por mim. Aquela menina também foi um achado, muito querida. O que o Estado deve para essa menina, não tem preço. Exato. Eu conheço bem ela. Então, Lauro, eu acho que esse pedaço aí, todo que está, já está bem, que nem a pessoa que está fazendo um bolo, já está bem arrumado, bem batido, tudo lá dentro daquela peça que a gente usa para preparar o bolo e agora tu vai começar a pôr esse bolo no forno para que ele passar esse bolo e depois, no ano que vem, já em fevereiro, me parece, ou março, Lajado já vai ver isso naquele grande lançamento que tu vai fazer junto à faculdade daqui. Bom, nós temos ao todo, que nós já temos e vamos ter 107 minutos de filme. Um minuto, te dá mais ou menos 15 tomadas de fotos. Então, vão ser 100 minutos, a 15, dá 1.500 fotos que nós vamos apresentar aqui na Univás, do lado de fora, porque nós vamos fazer dois festivais de cinema. Nós vamos fazer o nosso do Rio Grande do Sul e o outro a nível de Brasil. E eu faço votos. Eu imagino. Que tu chegue lá, viu? Eu imagino. Sem trupecar, como dizem os caras lá em São Chico, né? Não pode trupecar. Tem que chegar lá, porque tu teve razão no começo. Eu não acreditei. Eu conhecia... Ninguém acreditava em mim, vamos deixar bem claro. Eu te conhecia no outro trabalho bem diferente. E foi bem sucedido também. porque não é por nada que vem um domingo de tarde e compreendo essa terra onde está uma fase de vida. Eu tenho uma frase que talvez eu vá dizer mais de uma vez aqui. Uma frase do meu ideal. Sim. se tu não sonhas, se tu não sonhas, nascestes velho. Se tu sonhas e transformas os teus sonhos em realidade, tu serás grande na tua pátria e a tua pátria será grande em ti. Nós podemos, traduzindo isso para cá, tu serás grande na tua região e a tua região será grande em ti, nesse pedaço de pátria. E assim, eu dou por encerrado. Se tu quiser dizer mais alguma coisa, o microfone está à tua disposição. Bom, eu fico agradecido em primeiro lugar pelo convite que sempre estão gentilmente recebidos, sempre procurando satisfazer o teu trabalho que é muito importante que só assim eu consigo botar isso nos jornais e nas telas por aí porque essa é uma coisa que não estão fazendo para mim que isso aí me custou muito o serviço e um pouco de dinheiro também como já foi colocado que nós não temos patrocinador nenhum mas isso não quer dizer não se vive só de dinheiro se vive muito mais de satisfações e pequenas alegrias essas pequenas alegrias sendo constantemente renovadas entre pequenas vitórias e pequenas conquistas pequenas apresentações serão muito úteis para a saúde. Muito obrigado, Lauro muito obrigado senhores telespectadores acreditem esse fato está muito próximo de ser mostrado a toda a população desses vários vales do nosso Rio Grande Juntos do nosso 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 Juntos do nosso